É positivo o balanço feito pelo Presidente da Câmara Municipal tomar em relação à 22ª edição do Congresso da Sopa que decorreu no passado sábado. Com o tempo a ajudar, os visitantes que vieram de muitas zonas do país e também do estrangeiro compareceram em força e as sopas e vinhos tiveram à altura do gosto de todos quantos marcaram presença na iniciativa. O Sertame recebeu 30 expositores e restaurantes do Conselho e não só, que colocaram à disposição dos visitantes cerca de meia centena de especialidades. No final, a Presidente da Câmara de Tomar destacava para a reportagem da ERTE o facto de esta edição ter seguramente registado o maior número de participantes do que as anteriores. Bem, neste momento ainda não temos um apuramento final dos números de entradas, quer de entradas, quer de venda de kits. Os nossos serviços estão neste momento a fazer esse apuramento, mas a uma primeira vista parece-me que este ano houve mais visitantes aqui no Congresso da Sopa em relação ao ano anterior. É verdade que o dia também ajudou bastante, está um dia muito agradável. Introduzimos também, que eu penso que foi uma aposta ganha, introduzimos também este ano esta área de cadeiras e de mesas onde as pessoas possam sentar, que foi uma das, da avaliação que fizemos do Congresso do ano passado, foi uma das coisas que nos foi apontada por algumas pessoas, nomeadamente de mais idade, que gostariam de ter um espaço onde pudessem estar sentadas. Mas, sem haver um apuramento final de dados, à primeira vista, parece-me que a edição teve muito mais participantes do que o ano passado. Certo é também que este ano tivemos mais restaurantes a participar e tivemos mais sopas também para que pudéssemos usufruir. E penso que é um balanço positivo, com os dados disponíveis neste momento, é um balanço positivo. Teve a oportunidade de experimentar algumas sopas, gostou-te quase todas ou gostou particularmente de alguma? Eu experimentei algumas sopas, é verdade que também nós vamos, pelo menos eu fiz isso, vou à procura das sopas que mais gosto. Eu gosto especialmente de sopa de peixe, mas provei, nunca tinha comido, provei uma sopa de bacalhau, que confesso que, como também foi a primeira vez que a provei, confesso que gostei muito dessa sopa. Mas, de resto, provei 5, 6 sopas, são colherzinhas pequenas, não conseguia comer tantas, não é? Mas, acho que se manteve a qualidade que se tem mantido ao longo destes 22 anos desta edição do Congresso da Sopa. Isto tem sido uma nota constante, pelo menos das pessoas com quem eu tive a oportunidade de falar, que há uma evolução de ano para ano em relação ao Congresso da Sopa e a qualidade tem tendência a cada vez mais aumentar. Eu também reconheço isso, porque, também, vamos dizer uma coisa, o Congresso da Sopa de Tomar foi o primeiro congresso a nível nacional. Portanto, há 22 anos, depois de se ter feito o Congresso da Sopa, começou a aparecer por todo o país o Festival da Sopa, a Mostra de Sopas, e, portanto, tem-se vindo a proliferar. Para nós mantermos aquilo que é o Congresso da Sopa e a sua génese inicial, temos que evoluir. Nós temos tentado, todos os anos, introduzir algo de novo, mantendo, sem dúvida, a qualidade, mas aqui a manutenção da qualidade. Quem está de parabéns são, sobretudo, os restaurantes participantes, que fazem ponto de honra que o seu restaurante, há uma competição saudável, digamos, entre eles, para que o seu restaurante tenha a melhor qualidade, e isso eleva a qualidade de todo o evento. Este ano decorre, simultaneamente, também a promoção da Festa Templária, uma festa anual, e a Festa dos Tabuleiros, que este ano é um grande ano de promoção da festa. Sim, este ano é, efetivamente, um grande ano de eventos em Tomar. E, também, o facto de estarmos a promover aqui, no Congresso da Sopa, a Festa Templária, que vai decorrer este mês, de 27 a 31, e estarmos a promover aquela que é a nossa maior festa, que é a Festa dos Tabuleiros, que vai decorrer em julho, também revela aquilo que é o dinamismo do nosso Conselho, em termos de eventos, mas também serve de promoção do nosso próprio Conselho. E, também, esta estratégia de, no evento, se promover um evento seguinte ou eventos seguintes, é uma estratégia que o município tem para continuar. Portanto, qualquer evento que façamos, nesse evento, estamos já a promover os eventos seguintes, precisamente para captar públicos. Em termos da Festa dos Tabuleiros, propriamente dita, que promoção está a ser feita a nível nacional? Neste momento, aquilo que nós estamos a fazer é promoção, estamos a trabalhar com órgãos de comunicação social nacionais, para que a promoção seja feita em termos de comunicação, sobretudo de televisão, a nível de canais de televisão. E Tomar, está preparada para receber os milhares de visitantes que ocorrem na Festa dos Tabuleiros? Tomar está preparadíssima para receber os milhares de visitantes. Aquilo que é uma preocupação na festa, não podemos, pelo menos do meu ponto de vista, é que possamos receber bem quem quer vir à festa, mas em condições de segurança. E, portanto, o plano de contingência, em termos de segurança e de proteção civil, para nós tem que estar perfeitamente afinado. E ele tem estado afinado ao longo das últimas edições, mas começámos já a trabalhar no plano, tivemos a primeira reunião esta semana, trabalhar no plano de contingência de segurança e proteção civil, porque para mim é crítico, é crítico que tudo corra bem, que é para as pessoas também levarem uma boa imagem de tomar, que é um local que temos qualidade de vida e que se sentem em segurança. E em relação à Festa Templária, está tudo preparado? A Festa Templária está, estamos na reta final, estamos na reta final, mas está tudo perfeitamente preparado. Aliás, está a decorrer agora, não sei mais ou menos que horas são, mas a decorrer durante a tarde de sábado, uma reunião final com as juntas e com quem vai participar no cortejo, para que tudo esteja perfeitamente afinado a partir do dia 27. Mais uma vez, a Festa Templária serve um pouco de teste também em relação ao plano de contingência, em termos de proteção civil, para a Festa dos Sabulares. Sim, a festa, nós temos no município uma questão que é, todos os eventos promovidos pelo município, obrigatoriamente têm que ter um plano de contingência. Isto não é obrigatório por lei, mas nós entendemos que assim deve ser feito. Assim como o Congresso da Sopa hoje, também teve um plano de contingência, que vai, aliás, segunda-feira à reunião de Câmara, para conhecimento dos senhores vereadores, porque as reuniões de Câmara são de 15 em 15 dias, e portanto o plano só ficou pronto, teve que ser afinado até a última da hora, ficou pronto dois ou três dias depois da última reunião de Câmara. Todos os nossos eventos têm plano de contingência, os nossos que são promovidos pelo município. O da Festa Templária também vai ter plano de contingência e pode servir, apesar de não estarmos a falar no mesmo número de pessoas, mas também serve de teste para o da Festa dos Tabuleiros. No da Festa dos Tabuleiros vamos ter algo que eu considero muito importante, que é uma inovação no plano de contingência, que está a começar agora a ser construído, que foi uma apresentação de um projeto que foi feito, a apresentação foi feita esta semana também, de um projeto de uma prós de graduação entre o Instituto Politécnico e a IBM, através da Softinsa, e os alunos desenvolveram uma aplicação que vai ser importante para quem visita Tomar, vai ter uma HEP, e portanto a pessoa pode perfeitamente ver qual é o estado dos parques de estacionamento, por exemplo, e saber que para aquele parque já não pode ir e terá de ir para o outro, vai dar-nos um conjunto de informações ao longo do cortejo, assim como vai ter também um conjunto de informações que nos vão dar just-in-time ao comando de operações e que é importante para se poder, é um instrumento de apoio à decisão, e quem está no centro de operações de uma festa com esta dimensão precisa ter o maior número possível de informações para que possa tomar uma decisão o mais informada e em atempada possível. E este ano vamos também testar, foi desenvolvida por alunos, desenvolvida pela Softinsa, pelo Instituto Politécnico, e vamos também testar na Festa dos Tabuleiros essa aplicação. Isso para si é um motivo de orgulho em termos de ter praticamente as instituições da cidade envolvidas numa festa que é a maior festa do Conselho. Penso que deve ser um motivo de orgulho para todos nós. A Festa dos Tabuleiros tem uma coisa única em tomar, que eu entendo eu, que é agregadora de todos. Independentemente de termos do Porto, do Sporting, do Benfica, ser do Partido A, B, C ou A, D, há algo que nos une, que é a Festa dos Tabuleiros. E eu sempre disse que só em parceria é que nós conseguiríamos chegar a algum lado. O facto de estarmos a agregar, ou à volta da festa, também um conjunto de instituições, e sobretudo, aqui permita-me referir, a questão da Softinsa, que foi uma empresa que se instalou em Tomar, mas está já a desenvolver trabalho em prol do local onde se instalou. E aquilo que nós pretendemos é que os produtos desenvolvidos em Tomar também se alarguem à região e ao país, porque esta aplicação foi já registada, que é o SmartaFest, e, portanto, vai servir também de apoio ao país, à região e ao país, a quem quiser depois utilizar a aplicação também para os seus próprios planos de contingência. E, portanto, é importante as pessoas também perceberem que para além da Festa dos Tabuleiros, o trabalho em parceria é aquele que dá frutos. Voltando aqui uma vez mais, ao Congresso de Sopa, experimentou as diversas sopas, como Presidente de Câmara, andar a experimentar de sopa em sopas, com certeza é sempre muito abordada, o que é que lhe têm dito do Congresso? Hoje tive, as reações foram positivas, as reações foram positivas, acharam muito bem a questão, felicitaram pela questão do local para se sentarem, que o espaço estava agradável, e, portanto, até agora tenho tido reações positivas. Mas, de qualquer das maneiras, os nossos serviços estão a fazer o apuramento final do Congresso, e na terça-feira, não na segunda, porque temos reunião de Câmara, na terça-feira, como já fiz o ano passado, fazemos uma reunião com todos os serviços para saber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, para melhorarmos para o ano. Esta situação, acho importante ter o convívio, exatamente com todas as pessoas que estão aqui no Congresso, também de alguma forma para ter um feedback, just in time, como as coisas estão a acontecer. Claro, é importantíssimo ver aqui a comunicação entre os vários setores da Câmara envolvidos neste Congresso, bem como quem está a participar no mesmo, que é para podermos, aquilo que puder ser corrigido, just in time, é logo corrigido. O que não puder ser corrigido, que tínhamos isso em atenção, para edições futuras.